Em 22 de junho de 1940, o governo francês assinou um armistício com a Alemanha, que formalizou a ocupação da França por tropas alemãs. O armistício foi resultado das derrotas sofridas pelas forças inglesas e francesas na Batalha da França e em Dunkerque. Nos quatro anos seguintes, a França ficou submetida ao regime do Führer alemão. Nos termos do armistício, o norte e o oeste da França, incluindo Paris, foram designados zona ocupada pelos alemães. O sul foi considerado zona livre, onde o Marechal Pitain organizou a França de Vichy. A Alsácia e Lorena foram reincorporadas à Alemanha e sua população masculina ficou sujeita ao recrutamento militar alemão. Vários departamentos ao longo da fronteira italiana foram ocupadas por tropas fascistas de Mussolini. Toda a costa atlântica foi declarada zona militar alemã e, portanto, fora dos limites para civis franceses. A soberania francesa manteve-se por todo o território, incluindo a zona ocupada, que permaneceu sob a autoridade do governo francês, liderado pelo governo do Marechal Pitain, que era também o chefe do estado do regime de Vichy. Na prática, contudo, a França estava submetida à Alemanha. Como todos os países ocupados, a França sofreu bilhagem econômica, humana e territorial. O regime de Vichy colaborou com o governo alemão na perseguição aos grupos de resistência e na deportação de judeus para a Alemanha e Polônia. E na França houve uma resistência significativa, que era um movimento que buscaria livrar o país da ocupação alemã. Eles também foram ajudados pelos agentes secretos britânicos de operações especiais, que haviam saltado de paraquedas em território inimigo para ajudar a coordenar as ações da resistência. Os alemães conduziriam ataques antipartidários em operações e isso resultaria em pessoas torturadas dentro das prisões da Gestapo e muitos foram executados ou enviados para trabalho a escravo. Mas havia um grupo paramilitar francês que foi criado junto com os alemães para ajudar a lutar contra a resistência francesa. Eles eram um grupo fascista que se envolveu na execução, tortura e crimes de guerra horríveis. E foi no final da guerra que muitos membros da milícia francesa seriam reunidos e eles foram executados por sua colaboração com os alemães. A polícia francesa ou milícia foi criada em 30 de janeiro de 1943 como resposta à luta contra os franceses da resistência. A milícia primeiro apoiou Vichy na França desocupada, no entanto, foi mais tarde que apoiou os alemães em Paris e acredita-se que em seu auge foi em torno de 35 mil homens que estavam participando da milícia. Como vocês sabem, a França havia sido derrotada pelos alemães, mas havia muitos franceses que simpatizavam com a causa do Führer alemão e alguns franceses foram autorizados a se juntar à SS. Em algum momento, se juntaram homens que estavam desempregados e os grupos ofereceram empregos remunerados e bom salário. E também rações alimentares substanciais que eram melhores do que a comida que a população francesa estava comendo. Os soldados tinham excelente conhecimento local e isso poderia torná-los um oponente feroz da resistência francesa. Eles receberam ordens relativamente livres para fazer o que queriam e eles frequentemente eram suspeitos de torturar pessoas. Eles foram brutais como uma milícia. Eles iam espancar e brutalizar homens e mulheres acusadas de estarem na resistência. Eles também prenderiam as famílias inteiras acusadas e depois de obter as confissões, eles iriam realizar execuções ou entregar os prisioneiros aos alemães. Mas, depois que os aliados libertaram a França, um número de colaboradores começou a tentar fugir e se esconder. E após a retirada dos alemães, muitos milicianos foram executados sozinhos ou em grupos. E os combatentes da resistência juntaram-se à libertação e uma multidão enfurecida liderada por veteranos da resistência marcharam nas cidades. Eles pegaram os milicianos e os enforcaram em postes de sinalização. Havia risos e gritos e empurrões homens, mulheres e crianças. Eles aplaudiram quando cada miliciano era morto. Eles foram considerados os piores traidores, preferindo apoiar o regime alemão ao invés de agir contra isso. Mas, eles também eram torturadores e carrascos e ainda nos últimos anos houve membros do grupo que décadas depois da guerra foram levados a julgamento. Legenda Adriana Zanotto